A gente conversa agora com o economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Aqui o dia foi de muita festa, mas nos Estados Unidos a divulgação da inflação ao consumidor. Tudo bem, Will? Boa noite para você. Muito obrigado, como sempre. Eu já dou até o número aqui. A inflação de janeiro ficou em 0,3%, enquanto as projeções eram de 0,2%. A leitura é que isso reduz a possibilidade do FED reduzir os juros. É isso? Bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos escutam. É ruim, depois de imagens tão bonitas a gente falar do carnaval, a gente trazer algumas notícias que podem não ser tão positivas para o brasileiro. O que aconteceu hoje no mercado americano? As bolsas realizaram com força, tiveram uma forte queda, porque os juros voltaram a subir. Na leitura, exatamente disso que você falou. A inflação americana surpreendeu para cima. A batalha, a luta contra a inflação, ela ainda não está ganha. E o que o mercado entendeu é que deixa para lá as expectativas de que o corte de juros deva acontecer logo, os juros devem permanecer elevados por mais tempo. E aí, consequentemente, isso acaba desencadeando diversos vetores, digamos assim, no mercado. A gente viu o dólar se valorizar em nível global. Se a gente tivesse o mercado brasileiro aberto, muito provavelmente a gente veria o dólar bater os 5 reais. E assim como foi, a maioria dos ativos de risco performaram, acabaram performando mal na esteira exatamente aí dessa inflação mais forte, que mexe com juros, mexe com dólar e por aí vai. E então, vamos lá.